O samba, samba, a gente não perde o prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar A tatucada de nossos tantãs, o teu Eduard O samba se reflete, seu canto se faz elogio Podemos sorrir outra vez Samba, essa é o delírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor Todos de cidades vão sendo rural Fazendo da nossa alegria, seu hábito é natural O samba floresce no fundo do nosso metal Esse samba é pra você, ele vai parar A batica querendo roubar, querendo acabar A nossa cultura procurar É bonito de se ver O samba correr, por lá, por lá Porque não há pra nos discutir Você não samba, mas quem te aplaudir O samba, samba, a gente não perde o prazer de cantar Fazendo tudo pra silenciar A batucada de nossos tantãs, o seu Eduard O samba se reflete, samba me faz E lembra o casar outra vez Samba, o eterno delírio do compositor Que nasce na alma sem pele e sem cor E lembra o casar outra vez Fazendo da nossa alegria, seu hábito é natural O samba, o samba, o eterno do fundo do nosso metal Esse samba é pra você, ele vai parar Vai me ficar, querendo roubar, querendo acabar A nossa cultura procurar É bonito de se ver O samba correr, por lá, por lá, por lá Porque não há pra nos discutir Você não samba, mas quem te aplaudir Esse samba é pra você, ele vai parar A criticar, querendo roubar, querendo acabar A nossa cultura procurar É bonito de se ver O samba correr, por lá, por lá, por lá, por lá Pra nos discutir Você não samba, mas quem te aplaudir Você não samba, mas quem te aplaudir Você não samba, mas quem te aplaudir